Bom, galera, como havia prometido, agora vamos subir a Serra do Salita e descer. Aqui é Minas Gerais, Cateara, a cidade, Serra do Salita, agora vamos subir, dar acesso a continuidade a Matos de Minas. Eu já há muito tempo estava querendo subir essa Serra aqui, mas nunca houve a oportunidade agora, finalmente, sair uma viagem. E brilhou, agora brilhou, hein? Serra do Salita agora vai entrar no canal. Atenção, radar fixo, limite 40. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí